Oi povo, esse aqui é o primeiro vídeo no canal, sejam bem-vindos. Eu vou começar o primeiro vídeo já com vlog, vou mostrar um pouquinho do meu dia, se vocês gostarem, curtem e já me sigam no Instagram já aqui na tela. Agora, são 6 horas da manhã, a gente vai arrumar, me fazer minha maquiagem, minha skincare, vou arrumar meu café da manhã e vou pra aula. Hoje eu tenho aula de geometria e descritiva. É a aula mais chatinha que eu tenho, tá legal mesmo. Este aqui é o look escolhido, camiseta básica, essa flare pra um all-star, pronto, linda, maravilhosa. Gente, o que que eu passo na minha cara? Esse sérum aqui, a acne aparelhosa, protetor solar. Vamos passar. E de maquiagem, eu faço bem simples, bem, meu Deus, eu passo maquiagem todo dia, eu passo. Mas enfim, eu vou passar base, passo um pozinho, passo um pozinho, leves com contorno, passandozinho. Só pra falar que eu tô saudável, que é a minha maquiagem do dia em dia. E vambora. Agora eu vou fazer meu café da manhã, pra mim não passar fome. Gente, de café da manhã, eu faço café bem forte, né? Daí, se eu não tomar o café antes de ir pra aula, eu morro, sério. Tipo, eu durmo lá em cima da mesa. Então, vou fazer meu cafezinho. Decidi fritar um ovinho. Pique o titinho. É, pra quem não sabe, eu fiz redução, então tudo que eu como é pequenininho. Com pão e peito de peru. Eu gosto de tomar café gelado. Difícil tomar café quente. Beijo em mim. O café tá pronto, meu café gelado. Starbucks. Seis e meia agora. Eu saio de casa sete e vinte, pra poder chegar lá na escola sete e cinquenta, pra ela começar às oito horas. Tá, meu ovinho e meu cafezinho. Eu costumo ler o livro. Ou eu fico no Instagram, né? Vou descendo agora. Vou pegar a chave, né? Senão eu não saio de casa. Cheguei em casa. Já almocei. Não consegui gravar muito. Tenho que me concentrar na atividade lá, né? Gastar meus neurônios e tal. Vou dar uma descansada. Fazer serviço de casa, né? Lavar roupa, lavar vasilha. Voltando aqui. Então era o meu dia. Vou me arrumar agora, pra ir na academia. Vou comer alguma coisinha. Esse aqui é meu look de academia. Gente, eu amo essa leg, porque ela tem esse bolso. Daí eu taco tudo aqui dentro. Aqui, vamos ser fitness. Espero que a academia esteja vazia. Não gosto de treinar com muita gente. Agora são sete horas. Vou jantar. Daí eu tô fazendo um pãozinho de alho. Comer, vou assistir. Daí eu vou dormir. Espero que vocês tenham gostado. Espero um tempinho. Especulando minha vida. Junto comigo, na minha rotina. Um vlogzinho bem rápido. Só de introdução. Para os próximos vídeos que vão vir. Se vocês gostaram, me dá um likezinho. Qualquer coisa que vocês quiserem comentar. Gente aí, já compartilha. Se inscreve no canal. Que eu vou trazer vídeo aqui toda semana. E segue lá no Instagram. É isso, gente. Tenham um ótimo dia. Uma ótima noite. Um beijo para vocês.